Oi gente e garota que me assistem, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao canal favorito do Tio Pai Me dizendo uma coisa, eu acho que pra mim, não sei se é possível, né? É, mas pelo visto, alguém vai provar pra nós Que um vídeo em si, ou só, tem legenda de todas, mas todas, isso geralmente nós deixamos pro YouTube fazer Oh porra de alarme, espero que não volte Bom, isso geralmente nós deixamos pro YouTube fazer quando a gente pede pra ele um tipo, ou uma legenda específica, por exemplo, né? Agora, um vídeo em si, ter uma legenda e feito por um homem, será? Porque é possível Sim, pessoal, esse vídeo aqui tá legendado em todas as línguas possíveis do mundo Eu sou muito louco, cara, porque isso aqui vai ser muito trabalhoso mesmo de fazer Mas é pra ver, cara, esse YouTube buga e recomenda esse vídeo aqui pro mundo Eu sou muito louco Ele tá legendado Ah, eu nem pedi pra legendar Caramba, mano Espera Um bilhão de views? Vamos ver, ele falou um bilhão de views Tá louco legendando, mano, é isso, tá ligado? Mas a ideia é que esse vídeo pegue um bilhão de views Um bilhão de views Em um vídeo Ainda mais um vídeo em português Um bilhão Eu não tô nem brincando Pode clicar na legenda e ver, mano Tá legendado em todos os idiomas possíveis Será que o YouTube vai divulgar esse vídeo pro mundo? Ok, vamos ver Todos os idiomas possíveis Eu quero opções na legenda de graça Hum, tá aqui Tem noventa e oito Tá aqui Noventa e oito legendas Vamos ver, vamos ver É... Qual? Qual? Uma que eu não conheço Tânia Onde? Esse aqui Urde Tá bom Ih, carambas Mas eu preciso da ajuda de vocês pra fazer isso acontecer, gente Assistam várias vezes com várias legendas diferentes Pro YouTube perceber que elas estão sendo usadas Então recomendar pra aquela região Dá like e comentar também É muito importante pra esse vídeo pegar um bilhão de views Inclusive, se tu não é brasileiro Comenta aí pra gente ver até onde foi o vídeo Quanto mais eu falar, mais eu vou ter que legendar A cara, Google Tradutor, meu Deus, então eu vou parar Mas eu preciso falar algo... Meu Deus Parece que eu tive um derrame cerebral Mas é verdade Eu não sei o que tá escrito aqui Mas calma Vamos meter em outra língua Não, YouTube Eu quero que eu continue a legenda, mas Uma outra língua Vamos ver Tem que aparecer esse um aqui Vamos ver Uh, carambas Muito importante que é... Tá aqui um, olha Se inscreve no canal pra gente chegar em um milhão de inscritos, na moral Eu acho que eu mereço depois disso, né, mano? Muito Se tu não é brasileiro e tá vendo esse vídeo aqui Por favor, não se inscreve, na verdade O algoritmo vai bugar muito e eu não quero isso Manda esse vídeo pra um amigo e... Tchau Xê, rapaz Parada Eu prometo Clicar nesse vídeo Tá de sacanagem Ei Ei Porra Eu não cliquei Nenhum vídeo Sai Bom, gente Tá ligado Que eu gostei mais Nos vemos no próximo vídeo Tchau Tchau